Música Veja as brigas, mentiras e brigas Cada vão Tenho que cuidar, menina, bebida Cada faca Ô maná Se volta a gostar Dê pro manhã Vota a gostar Ô maná Se volta a gostar Dê pro manhã Vesta, vete, sexta-feira Vizinha perigosa, vete a botaqueira Show no polícia, festa na ladeira Camisa de batalha, filha e brincadeira Mesmo de batalha, nós falhou já que tem de estar Tente força que pa caminha Nós te faz解, son mais Velele 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 Queixa cada varam Velele 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 Cada varam Veja as brigas, mentiras e brigas Cada varam Tenho que cuidar, menina, bebida E é por mega folk, e nem nenhum mentira escrevendo a mão nega dopa Porra também no pulpo ali desse por 200 anos e sempre o preço Paz o escolta, eu tenho 3 bits nega groco Bitch, que é 5 G's, eu vou chegar na casa de papel, manda as notas caras dali Che tem 100, mim a si tchei, raias fogo, manda as notas da galê Eu sou boa da galinha, minhas palavras que tem vetada Tem que ter força aqui pra caminhar, não tá ficando até só o manche E é virar papo e te look dom terrion, pink hair, super sanguado 21 bitch, se alado, pra mim a si tchei nessa merda Esca da vontade Car da vontade Car da vontade Car da vontade Car da vontade Puto estou numa empowering Nacionais Diaz Atalto Here we go Oh shit, man, shit Sai na music Shit, cusa Busa pronto Antono vai Welele Welele Signo na porta agitari Usa a poder 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 Festa, veja, sexta-feira Vizinha pregosa, veja, pataqueira Show no policia, festa na ladeira Camis de batalha, vira e brincadeira Essa batalha, nessa parola que tem detalha Tem que ter força aqui pra caminhar Não tá ficando, é só o manche Puelele 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 Feja as brigas, mentiras e briga Puelele Dine cuida, menina, pipeira Classica E é pro prega fogo É não é nenhum mentiro escrevendo, a mão nega topo Porra também no pulpal e desce por 200, e ser pro preço Pra não escolta eu te peito, nega caucus Pede quebra de iz, é boi é gari Na casa do papel, moda, não te gado, dale Che tem, sem, me ma si, che Ra, é s-fogo, omagama no te dar a lei Essa volta é a linha Nesse parodia, cá tem betara Tem que ter força aqui pra caminhar Não estou a ficar de sol manche E aqui meu rapapito look domperion Pink hair super sangut 21 days tinha lá Pra mim o malsique jaim a merda e eu e eu Quê lê lê Quê lê lê Quê lê lê Quê lê lê E se cataparam Quê lê lê Quê lê lê Quê lê lê Quê lê lê cataparam Veja as frigas, filas e briga Cataparam Dini cuida, menina, bebida, gata, gata Dini cuida, menina, bebida, gata, 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 gata Dini cuida, menina, bebida, gata, gata, gata